1, 2, 3, 4 Coisas fáceis Fazer um agrado Coisas fáceis Abrir um sorriso Coisas fáceis Estender os braços Coisas fáceis Agir com juízo Coisas fáceis Mostrar o caminho Coisas fáceis Dizer a verdade Coisas fáceis Cuidar com carinho Coisas fáceis Viver com vontade Coisas fáceis Coisas fáceis E tão difícil de esquecer É um agrado Sorrir Nascendo coisas fáceis Gestos tão pequenos Coisas fáceis Coisas fáceis Coisas fáceis Mostrar o caminho Mostrar o caminho Coisas fáceis Coisas fáceis Coisas fáceis Coisas fáceis Coisas fáceis E tão difícil de esquecer É um abraço Sorrir com carinho Sorrir com acento Coisas fáceis Coisas fáceis Gestos tão pequenos Coisas fáceis Um abraço Sorrir com acento Coisas fáceis Gestos tão pequenos Coisas fáceis Coisas fáceis Qualquer Boa Rocha Um abraço Sorrir com acento Coisas fáceis Gestos tão pequenos Coisas fáceis Um abraço Sorrir com acento Coisas fáceis Gestos tão pequenos, coisas fáceis Um abraço, um sorriso, um acento, coisas fáceis Gestos tão pequenos, coisas fáceis